Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou te ensinar a baixar e abrir corretamente o aplicativo do Imposto de Renda 2021. Vamos entrar aqui no Safari, vamos entrar no site da Receita, receita.fazenda ou .economia.gov.br Entrando no site, nos banners aqui em cima, ele já vai te oferecer Imposto de Renda 2021. Você já pode clicar se você quiser, senão você vai no hambúrguer aqui, nas três linhas lá na esquerda, o hambúrguer, vai em Assuntos, Meu Imposto de Renda, tem a opção Baixar Programa, você já chega na tela da declaração do Imposto de Renda. Se quiser aceitar os cookies, pode aceitar, não há necessidade, mas você pode aceitar se você quiser e ele te dá a oportunidade de fazer o Imposto de Renda no iPhone, no Android, se você quiser. E um pouquinho mais para baixo, você já tem o Windows, Linux e o Mac OS. Para você que já está aí com o Mac OS Big Sur, quando você clica para fazer o download, se o seu navegador não tem essa permissão, ele vai pedir a permissão para fazer o download desse site, você pode permitir. A partir de agora, ele não pergunta mais. Ele faz o download lá em cima, pula lá embaixo na minha pastinha de download, se você tem um atalho, ele pula lá para te alertar. Eu clico lá na setinha e eu vou clicar duas vezes no pacotinho para poder abrir, clico duas vezes, ele me dá esse erro aqui, eu não consigo abrir o programa. Eu tenho que clicar no OK porque é a única oportunidade que eu tenho, né? Clico no OK de novo e pronto. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br E pronto. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na lupinha para abrir ele no Finder e com ele selecionado, eu vou clicar com o botão direito em cima dele, eu vou na opção Abrir. E aí, dessa forma, ele me dá a mesma janela, só que agora com o botão Abrir. Ou seja, eu estou dizendo para o Mac, eu sei que ele não é confiável, mas eu conheço e eu quero abrir mesmo assim. Então pronto. Aí ele vai fazer a instalação, posso clicar no Continuar, Instalar, vou digitar a senha do usuário. Vamos fazer a instalação. Pronto, posso fechar. Ele pede para mover para o lixo o pacote de instalação, eu posso mover para o lixo, isso é ótimo. Essa é a novidade desses sistemas mais novos. E a hora que eu for lá na pasta aplicativos, já vai ter o meu arquivo aqui do Imposto de Renda 2021. Se eu clicar duas vezes nele, ele vai me dar esse aviso de acesso ao Finder. Ele quer ter acesso ao Finder e você tem que permitir, senão ele não vai funcionar. Então clica no Permitir. Vamos aguardar. Pronto, aí ele vai abrir o aplicativo. Se ele der aquele mesmo erro que deu na hora da abertura do pacote, é só você clicar de novo com o botão direito em cima do Imposto de Renda 2021. Posso fechar aqui, fechar aqui. Se der o mesmo erro, você clica de novo com o botão direito, vai na opção Abrir, que daí ele vai te dar a janelinha com o botão do Abrir. Certo? Então para esse tipo de erro, são essas as soluções. Se você está enfrentando outras dificuldades, tem muita coisa que pode interferir, tem que visualizar caso a caso. Então entre em contato comigo, no meu site tem os meus contatos. A gente agenda um suporte técnico remoto para eu poder verificar o que está acontecendo na tua máquina e te ajudar a solucionar o problema. Ok? Eu fico à disposição. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.